Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O reitor da UNE diz que o papel da Bíblia é excelente para fumar maconha. Olha só o que um reitor fala sobre a Bíblia, um reitor que deveria dar exemplo, só que está dando um exemplo de Real Calhorda, Patife. Acho que esse reitor deveria se preocupar mais com o quanto de jovens no meio da faculdade está no meio das drogas. Olha o total idiotice que ele fala. Óbvio que ele vai ficar sem punição, uma ofensa contra a Bíblia, contra Jesus, etc. Aqui no Brasil não é punido. Se ele falasse mal do Islã, das seitas afro, etc. Aí viria comoção nacional. Isso é um absurdo, um total absurdo. Hoje em dia quando as pessoas falam que faculdade não está valendo nada, de fato, é o que a gente vê desses reitores, dos cabeças, professores, etc. Que defendem regimes totalitários e defendem até o uso de drogas. E queremos sim que ele seja penalizado, que ele seja expulso desse cargo dele. É um cargo onde uma pessoa de responsabilidade deveria estar. Mas não, é um debilóide. Este é o exemplo que você quer dar para os jovens, é aliciar, falar o que é bom, o que é ruim, de se usar maconha, etc. Acho que você se esquece do tanto de jovens que estão no índice, o grande de jovens que estão nesta vida de drogas. Começa por essas coisas de bebida, maconha, etc. Acabam em piores, mais piores do que essas. Ormentam o tráfico, a prostituição, etc. Seria bom, senhor reitor, que o senhor estudasse mais, observasse o quanto de jovens que estão sendo prejudicados pelo vício das drogas. O quanto deles servem ao tráfico, servem ao crime. O senhor precisa prestar mais atenção no que fala e também tomar vergonha na cara. Drogas? Não. Drogas deve ser proibido. Não deve ter reitor nem ninguém, liciando, dando conselho a pessoas a fumar isso. Nossos pais, de família, nós queremos nossos filhos na faculdade para aprender, não para virar drogados e muito menos pessoas sendo cabo eleitoral, virando comunista, feminista, etc. Nós queremos educação. O senhor tome uma vergonha na cara. Isso não é atitude de gente. Isso não é atitude de reitor. Muitos pagam seu salário para você trabalhar como reitor. Não virar um guru das drogas. Onde já se viu? Ainda mais ofender a Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado. O senhor tem que tomar vergonha na cara. Peço a todos que denunciem ele, que façam abaixo-assinado e peçam a cassação de seu cargo como reitor. Esta ofensa não pode deixar partido. Muito menos esse conselho liviano, patife, que ele faz as drogas. Que ele faz aliciando ao uso das drogas. Façam abaixo-assinado. Não se calem. Vocês da UNIR, vocês conservadores, católicos, se unam em ato de repúdio contra este patife. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.